Cruze ou Corolla? Quanto custa comprar e quanto custa manter? Vamos descobrir qual que é mais barato e quais as vantagens e as desvantagens em cada um dos sedãs, mas depois daquela nossa vinheta. Solta aí! Salve, meus amigos! Hoje eu estou de volta para a gente falar sobre os custos de Cruze e de Corolla. Dois sedãs médios que ainda é sonho de consumo e passa na mente de muito marmanjo que não quer os SUVs compactos que caíram na moda do brasileiro, que o cara que conhece um pouquinho mais de carro sabe que a construção de um sedã médio é muito superior à de um SUV compacto, que normalmente deriva de um hatch compacto. Mas vamos lá! Cruze e Corolla zero quilômetro 2020, para a gente comprar zero bala, tirar os plásticos do banco. Vamos numa concessionária Chevrolet, no caso aqui no site, e vamos ver quanto custa. O modelo de entrada do Cruze, versão LT com motor 1.4 turbo, já vem com câmbio automático de 6 velocidades, rodas aro 17, faróis de milha, piloto automático e acabamento todo em couro em preto. R$ 105.290,00. Esse é o Cruze, modelo de entrada. Vamos conhecer o Corolla zero quilômetro também, modelo de entrada. Corolla GLI com motor 2.0 de 170 cavalos, casado a uma transmissão CVT que simula até 10 velocidades e acabamento externo com rodas aro 16, não tem faróis de milha, nem piloto automático e o acabamento interno é parcialmente em couro, embora os desenhos dos bancos sejam bem bonitos. Então, nós temos esse carro por R$ 110.190,00. Então, uma diferença arredondada de R$ 5.000,00 de um para o outro. Comprado os dois carros zero quilômetro, vamos fazer as revisões, vamos considerar até 60 mil quilômetros as revisões no Cruze, tendo um total de R$ 3.272,00, enquanto no Corolla R$ 3.659,00. Então, até aqui o Corolla está saindo mais caro do que o Cruze. Na compra R$ 5.000,00 a mais e nas revisões mais ou menos R$ 400,00 de diferença. Carro de R$ 100.000,00 na garagem, não pode deixar sem seguro. Seguro de um Corolla GLI no meu perfil, 39 anos e de volta para o trabalho. Moro aqui em São Paulo, capital, condomínio e utilizo carros nos finais de semana para lazer, sem bônus. R$ 5.004,00 com franquia de R$ 2.763,00. Enquanto no Cruze, nós temos um seguro de R$ 4.719,00 e R$ 2.233,00 de franquia. Se eu considerar meus bônus, que é bônus 10, classificação 10, nunca utilizei seguro, cai pela metade praticamente esses valores, considerado o valor da Azul Seguros aqui em São Paulo. Então, o Corolla tem praticamente em torno de R$ 300,00 a mais no seguro e na franquia praticamente quase R$ 500,00 de diferença na franquia. Então, o Corolla em todos os aspectos sai mais caro do que o Cruze e entrega menos equipamentos do que o Cruze. E aí, tem aquela questão técnica de motor. 1.4 turbo do Cruze, downsize, potência em baixa rotação, motor legal, empolga, vai tirar muito sorriso do proprietário que comprar. Enquanto no Corolla, nós temos uma proposta mais conservadora, num motor aspirado de 170 cavalos e com câmbio CVT, que aí anestesia um pouco mais essa potência. Legal, o Cruze é muito melhor tecnicamente. Porém, a Toyota se faz valer de um marketing muito bem planejado, que é robustez e durabilidade. É unânime donos de Corolla falar que o carro não quebra e não dá problema. E a longo prazo, meus amigos, os motores turbo vão dar problema. Isso é irrelevante para o primeiro dono que está comprando agora. Ah, mas eu tenho dinheiro para bancar. Mas o segundo, o terceiro dono que vão fazer a fama desse carro que você comprou zero quilômetro. Porque eles não vão querer comprar para assumir uma bucha ou, de repente, nem seja. Mas a fama vai fazer com que eles não procurem, fazendo com que o carro despenque na revenda depois. E o Corolla, por sua vez, além de ter a fama robusta, o motor aspirado a longo prazo vai ser mais durável. Isso eu posso até comprovar falando do meu amigo ADG, que tem um canal aqui no YouTube também. Eu vou deixar aqui o link do canal dele, que ele fala bastante sobre os motores downsize, o que serão no futuro. Então, se você não conhece, dá uma conferida lá, que é bem interessante o conteúdo dele também. Um abraço para o ADG. Bom, falando agora dos dois carros, o Cruze também, além de ser tecnicamente melhor no motor, mas o Corolla, ele é mais durável. Mas ele vem com mais equipamentos também, que é o piloto automático, que é um equipamento importante para um carro dessa categoria. Desenhos das rodas Aro 17, também são mais joviais e são mais legais, dá mais estabilidade para o carro e tira aquela aparência de carro barato e básico. Enquanto no Corolla, a gente vê as opções mais caras e olha para o GLI, você já vê que é um carro um pouco mais pelado. Tem um outro detalhe. No Corolla GLI, nós temos o ar-condicionado com os comandos todos de seletor, chamado de analógico. Enquanto no Cruze, nós já temos um ar-condicionado digital. E as centrais multimídia no Cruze, dá um banho na central do Corolla, que divide opiniões pelo formato de parecer, alguns falam que parece uma TV de tubo. Enquanto no Cruze, nós temos o sucesso do sistema MyLink, com internet a bordo e uma central bem rápida e bem fácil de utilizar. Então, tecnicamente, o conjunto da obra me faria comprar um Cruze. Porém, na revenda no mercado de usados, um Cruze na mesma configuração, depois de um ano, a gente vai encontrar ele anunciado por R$89 mil, com apenas R$2 mil e 39 quilômetros. R$89 mil e 790 nesse anúncio que eu estou mostrando para vocês. Enquanto o mesmo Corolla GLI, a gente vai encontrar ele anunciado por R$99 mil e 900. A diferença aumenta para R$10 mil no mercado de usados, que é isso que eu estou falando para vocês. A longo prazo, o Corolla vai desvalorizar menos, porque ele é um arroz com feijão muito bem feito, tem fama de durável e, lamentavelmente, o motor aspirado vai durar mais, independente de ser um Toyota. Então, tem essa questão. Então, meu amigo, se você quer um carro para você tirar uma onda, para matar a sua vontade de sedã médio, vai de Cruze. Não se importa com desvalorização? O Cruze é a melhor opção. Além de ser mais barato, os custos também. Eu prefiro não perder dinheiro. O Corolla vai me agradar no visual, mas não vai ser tudo aquilo. Aí, o Corolla talvez seja a melhor alternativa. Aí, a gente fala de menos é mais. O Corolla tem as rodinhas aro 16, os pneus vão ser mais baratos. A manutenção, depois, não tem muita firula. Enquanto no Cruze, ele tem sistema Stop Start e a bateria custa uma fortuna. Eu falo das peças de Cruze. Nesse vídeo aqui, dá uma conferida lá depois. Então, meus amigos, qual que é melhor? A razão ou a emoção? Cruze é a emoção. Razão é o Corolla. Deixa aí nos comentários qual você compraria e por quê. E, se não se inscreveu no nosso canal, aproveita o giro dos motores aqui em cima. Aproveita e se inscreve. Quero agradecer pelos amigos terem me assistido até aqui. Espero ter ajudado nessa breve análise na decisão de compra. E eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.